Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, pra quem não me conhece, o meu nome é Nanda e a gente vai passar por mais um portal energético, então eu tô vindo aqui pra contar tudo pra vocês deixar vocês cientes de tudo que esse portal representa, o que fazer, o que não fazer, então bora pro vídeo Bom, o portal é no dia 3 do 3, então ele traz a energia do número 3 duplicada e o que é a energia do número 3? O número 3 fala muito sobre alegria, criatividade, comunicação, expressão então pode ser que nesse tempo você tenha uma vontade de fazer algo que você nunca fez ou alguma coisa que você já pensou em fazer, mas você nunca teve coragem, aí do nada vem aquela vontade tipo assim, não, eu acho que eu vou fazer isso, você também vai estar com mais vontade de expressar os seus sentimentos expressar os seus pensamentos, tipo, comunicar o que você tá sentindo, o que você tá pensando é importante lembrar também que os portais energéticos são grandes fluxos de energia no dia 3 de março ele vai atingir o pico dele, mas ele começa antes e ainda fica um pouquinho depois então pode ser que você já esteja sentindo isso agora que a gente tá dia 1 de março e pode ser que até ali dia 5 você ainda esteja sentindo isso, mas o auge dele, o pico dele é no dia 3 de março é possível também que você tenha alguns pensamentos meio que fora da caixinha tipo, como a sua criatividade ela vai estar muito aflorada, pode ser que você tenha uns pensamentos você fica assim, gente, mas eu tô viajando nessa ideia que eu tive e às vezes não tá, às vezes você teve uma ideia que vai mudar a sua vida né, então vamos pegar essas informações que vierem aí nesse tempo você também vai estar passando por umas transformações internas então você vai perceber uma mudança assim em você, igual eu falei, essa vontade de fazer coisas novas essa vontade de se expressar, falar o que você tá sentindo, falar o que você tá sentindo falei falar o que você tá sentindo duas vezes era falar o que você tá pensando e falar o que você tá sentindo além disso você vai ter vontade de expor também as suas ideias, igual eu falei você vai ter uma ideia maluca, você não vai sentir só aquela vontade de falar assim ah, tive uma ideia, pegou e passou você vai sentir vontade de contar pras pessoas a ideia que você teve tipo, olha, eu pensei nisso aqui com esse fluxo muito grande e isso tudo vai trazer muita intensidade também então uma coisa pra vocês se alertarem é buscar sempre o equilíbrio ter essa noção de razão e emoção não ser 100% razão e não ser 100% emoção com todas essas movimentações também vai ter uma energia muito de impulsividade então tipo assim, igual eu falei, você vai sentir vontade de falar, você vai sentir vontade de se expressar mas toma muito cuidado, igual eu falei, equilíbrio mas também coloca um filtro não dá pra gente sair por aí falando tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente sente porque isso pode chegar errado, a gente pode acabar falando pras pessoas erradas também então é muito importante que você coloque um filtro, se expresse sim mas toma cuidado com as palavras, não vai nesse impulso de tipo eu vou falar o que eu penso e é isso aí, vai com calma pra não machucar ninguém pra não criar nenhuma confusão, nenhuma interpretação errada e aí acabar gerando conflitos que não são necessários esse é o momento perfeito pra você tirar as suas ideias do papel por mais malucas que elas pareçam ser às vezes você tem uma ideia e você fica tipo assim nossa, eu tô viajando, por que eu pensei isso? e às vezes essa ideia, se você colocar em prática, vai mudar a sua vida então é hora de você pegar as suas ideias e dar um rumo pra elas não deixar elas só como ideias sabe quando você pensa uma coisa e fica assim nossa, se eu fizesse isso ia ser muito legal e aí você não faz nada a respeito, você deixa ali e aí fica aquele constante e se eu tivesse feito aquilo? então, não é momento de ir se, é momento de fazer se você tem alguma ideia que é a longo prazo por exemplo, você tem um sonho de abrir, não sei, uma marca de roupa começa a estudar sobre isso, faz o que você pode fazer no agora pra tirar as suas ideias do papel então estuda sobre isso, começa a fazer o que você pode fazer no momento se a sua ideia for mais imediata, assim, tipo, sei lá vou postar um vídeo na internet vai lá e posta, entendeu? esse é um bom momento pra você tirar as suas ideias do papel e correr atrás do que você quer porque você vai estar com muita criatividade e esse impulso de comunicação então tudo que tenha relação com criatividade, comunicação o momento tá super favorável é um ótimo momento pra conversar também conversar com seus amigos, mandar mensagem pra aquele amigo ou pra aquela pessoa que você não conversa há muito tempo e você sente falta manda mensagem falando e aí, como é que você tá? vamos conversar conversem bastante sobre as coisas mais diversas possíveis teorias da conspiração ou qualquer outra coisa conversem, só conversem tomem muito cuidado com falsidades tá? importante isso na vida toda, não só agora nesse portal mas, né? não perca a sua energia com coisas que não valem a pena e também não iniciem discussões que não valem a pena gente, as pessoas elas criam debates e começam debates que não vão levar a nada aí é aquele gasto de energia e ficam falando um negócio daqui e outro negócio falando dali pra quê? sabe? se quiser muito fazer isso faz outra hora agora não é o momento entendeu? não vai gastar sua energia com isso e outra coisa muito importante que vocês não devem fazer é ficar na zona de conforto o próprio nome já diz, né? conforto então você tá ali na sua zona de conforto tá tudo de boa só que você acaba não tendo mudança nenhuma na sua vida você tá confortável mas ao mesmo tempo a longo prazo isso vai ser ruim porque você vai chegar lá na frente você vai falar nossa, eu não fiz nada eu não vivi nada eu não tenho história pra contar porque você tá sempre na sua zona de conforto então é um momento pra você sair da sua zona de conforto fazer algo diferente começar uma coisa nova por mais desafiadora que ela pareça ser é muito bom sair da zona de conforto mesmo que se der errado pelo menos você tentou entendeu? não é momento de ficar no e se eu tivesse feito isso? se eu tivesse tentado aquilo? é hora de fazer todas as outras informações eu vou estar postando ao longo desses dias no meu Instagram e no meu TikTok que o link tá aqui então me sigam lá pra vocês não perderem nada e espero que vocês tenham gostado do vídeo a gente se vê no próximo vídeo e um ótimo portal pra todos nós amo vocês